Quem nunca se deparou com fretes abusivos na internet? Todo mundo. Todo mundo alguma vez na vida viu algum produto que valia menos do que o frete. É aquela velha história. Compre um frete e ganhe um produto de graça. Porém, eu venho fazer a propaganda aqui, pois o que é bom tem que ser divulgado e difundido entre as pessoas e por isso, mantendo aí a filosofia do meu canal de ajudar você na hora da compra. Aliás, se você não conhece o meu canal, se inscreve aí, dá aquele apoio. Eu estou sempre ajudando as pessoas a economizarem na internet, a não caírem em golpes. Então, fica por dentro do meu canal, me ajuda. E eu trago para você uma opção muito bacana da americanas.com.br que para quem não conhece é a maior loja de varejo do Brasil, uma das maiores no caso. E eles estão com uma ideia legal que não é bem uma promoção, é um plano. Você assina o Americanas Prime por R$ 79,90 por ano e você vai ter frete grátis em um monte de produtos. Mas é um monte mesmo. É basicamente quase todos os produtos do site. E não interessa se é um produto de R$ 1,00, R$ 2,00, R$ 3,00. Não interessa. Você vai ter frete grátis em quase todos os produtos do site. Vai pagar uma vez por ano, R$ 79,00. Uma vez por ano você paga. E aí cadastra o seu endereço e vai receber esses produtos durante o ano todo. Você pode comprar fones de ouvido de R$ 1,00. Vai receber com frete grátis. Pode comprar mil vezes, cem vezes. Não tem quantidade, tá? Quantas vezes quiser. E não tem o valor mínimo. Você pode comprar um produto de R$ 2,00, R$ 3,00. Mas eu achei isso muito bacana. Porque eu mesmo já tive interesse de comprar coisas baratas pela internet. Por não encontrar aqui alguns adaptadores. Alguns cartões de memória. Algumas coisas legais. Se a gente quer comprar algo original. Então tem algumas coisas que são muito baratas. E não compensa você comprar. Porque o frete acaba sendo mais caro que o produto. Mas o Americana Prime. Não sei se é assim que fala o nome. Deixa eu ver. Americanas Prime. Isso mesmo, tá? Ele te dá frete grátis à vontade. É bem bacana mesmo. Se você compra bastante pela internet. É uma ideia legal. Porque a Americanas tem preços legais. Incríveis, tá? E você vai comprar aí. Muitos produtos com frete grátis, tá? Se eu não me engano. Tem aqui. Quando você vê o produto. Ele tem o selo. Da Americanas Prime, tá? Então você consegue ver. Se o produto é Prime. Esse, por exemplo. É um produto que teria frete grátis. Porque ele tem esse selo. A Prime. Aqui, ó. No lado do preço. Tá? Então. Vamos tentar achar outros produtos aqui. Ver quantos produtos tem o frete aqui. De graça. Ou não, né? A gente tem aqui. Esse celular também teria aqui, ó. A Prime. Então ele também teria o frete grátis, tá? Isso é legal. E são muitos produtos mesmo. É basicamente o site inteiro, galera. Tá? Vamos ver algum fone de ouvido barato. Alguma coisa assim. Fone de ouvido. Celular. Vamos ver se a gente encontra algo assim, né? Temos aqui... Vamos ver o menor preço. Vamos filtrar pelo menor preço. Pra ver se a gente encontra algo aí com o Americanas Prime. Esse produto, será que tem 99 centavos? Será que teria? Não. Esse já não tem, né? Porque não é entregue pela Americana. É entregue pelo Marketplace. Megacorai. Então, provavelmente, por isso não tem, tá? Vamos ver um produto barato que a própria Americanas venda. E vamos ver se realmente tem o frete grátis, tá? Também não. É a mesma loja que entrega. Então, não vai ter. Vamos ver se adaptador de microfone para fone de ouvido estéreo. Isso é bacana, cara. Mas não. Tem que ser produto que não seja de Marketplace. Como é que eu faço pra ver produtos da própria loja? Porque aqui não aparece, galera. Aparece só produtos do Marketplace. Eu queria ver produtos da própria Americanas. Aqui, ó. Aqui aparece. A Prime. Esse fone de ouvido de R$2,50 teria frete grátis. Então, agora que eu me dei conta, né? Meio burro aqui, ó. Quando você passa o mouse, você vê que aqui já tem o A Prime. Então, esses produtos todos têm frete grátis. E a gente vê bastante produtos até com a opção do frete grátis aqui, ó. Quase todos que são entregues pela Americanas, né? Então, tem produtos de R$4,99 com frete grátis. Tem produtos de R$3,47, que é a película protetora de plástico para iPhone 6. Muitos produtos. E os produtos mais caros, basicamente, 100%, tá? Terão frete grátis. Então, vale muito a pena, sim. Se você compra bastante pela internet ou quer passar a comprar coisas mais baratas pela internet com frete grátis, tá aí a dica. Americanas Prime. Se inscreve no canal. Me dá aquela força. Tamo junto. Valeu. E fui. E fui. E fui. E fui. E fui. O que é isso?